Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre caminhada para iniciantes. Isso mesmo, você que está aí há muito tempo sem fazer nenhum tipo de exercício, vive sentado no sofá sentindo televisão, olha, isso é um perigo, hein? Eu sugiro que você tire um tempo do seu dia e pratique caminhada, um exercício ao ar livre, de graça e que traz uma série de benefícios para a sua saúde. Você que vai reiniciar ou está há muito tempo parado, pode fazer então aí pelo menos 30, 40 minutos por dia de maneira moderada. E como seria a maneira moderada? Desta forma que eu estou fazendo, tranquilo, confortável e podendo conversar aí com vocês. Então, sai do sofá e vem para cá. Escolha um local aí adequado para você. Eu faço aqui na Praça do Jacira, eu acho muito bacana fazer aqui. Mas você pode fazer onde você bem entender. O importante é sair do sedentarismo, tá bom? Caminhada de maneira moderada. Aí aos pouquinhos o seu corpo vai entender que já está se adaptando, que precisa fazer de uma maneira um pouco mais intensa. E você mesmo vai entender quando é que é esse momento, tá bom? Eu vou continuar aqui meu treino e vou parar por aqui. A gente se fala em breve. Até mais!